Hoje você vai conhecer 5 sinais que indicam que ela largaria o namorado para ficar com você. É, tá afim daquela gatinha que tá com o namorado e sente que ela, sei lá, tá numa vibe estranha, parece que tá dando mole, será que tá, será que não tá? Bom, hoje você vai descobrir isso com 100% de precisão. É, pode comemorar então. Então comemora deixando o like aqui em baixo, se é a primeira vez que você está aqui no canal, inscreva-se e não esquece de ativar o sininho das notificações. E aí irmão, Marcel aqui e hoje cara eu vou realizar o pedido de muita gente aí que tá interessado naquela gata que tá com um compromisso, tá num namoro, só que sei lá, ela tem um comportamento diferente, ela dá uma certa tensão e você acaba ficando meio confuso. Eu sei que muitos aí podem estar em situações como essa e acaba tendo medo de se machucar, então quer ter certeza antes de fazer qualquer besteira aí. Olha, só pra deixar claro, eu sou completamente contra essa questão de se envolver com mulheres comprometidas. Mas existem situações que são bem especiais. Por exemplo, mulheres que estão aprisionadas em uma relação e elas acreditam que não vão encontrar ninguém melhor do que aquilo que elas têm no momento. E muitas vezes ela pode sim estar gostando de você, mas se sente insegura se você ficaria com ela caso ela saísse desse relacionamento. Então é nessas circunstâncias que é o vídeo de hoje, em uma situação em que ela tá infeliz numa relação, ela quer sair, mas de alguma forma aquilo é uma prisão emocional pra ela. E ela quer se sentir segura, ter certeza de que se ela sair de lá você vai ficar com ela, beleza? E olha, se você identificar esses cinco sinais na sua situação aí amigão, pode ter certeza que essa gata, sim, tá louca pra ficar com você, só não tem certeza se você quer ficar com ela. Fechou? Então vamos aí ao top 5 sinais de que ela deixaria o namorado pra ficar com você. 5. Ela prioriza você ao invés do namorado. Bom, se você tá naquele papo com ela e de repente o namorado manda uma mensagem, ou ela tem um compromisso, ela mencionou pra você que tem um compromisso e você fala Ah, você não tem um compromisso no seu namorado? Ela fala assim, ah, ele que espera um pouquinho aí, tá tão legal conversar com você. Qualquer situação similar a essa é um indicador forte de interesse. Pô, pensa comigo, você não tem nada com ela e ela tá se divertindo, tá achando super legal tá com você, tá fazendo algo com você. Então, qualquer situação em que você é prioridade no lugar do cara, as coisas aí estão indo bem pra você, meu amigo. 4. Ela aparece como um fantasma nos lugares que você está com seus amigos. É, e muitas vezes ela aparece até mesmo desacompanhada com as amigas dela. Olha, não significa que ela está ali pra trair o namorado dela pra ficar com você. Porque quem costuma fazer isso, faz isso aí de rolê e não é porque está apaixonado e curte em alguém não. Ela vai lá pra ver você, pra ver se você percebe ela. Lembre-se, ela está num estado de insegurança. Ela não está feliz na relação dela e ela quer estar com você. E, provavelmente, ela já te observa há algum tempo. Então, se você percebe que ela aparece nos lugares, não importa se é balada, de repente numa roda de amigos ali na escola, na faculdade. É, mas ela dá um jeito de aparecer em lugares que você está com seus amigos. Geralmente é assim, lugares que você está em grupo. Porque ela quer desbaratinar. Ela também vai chegar em grupo. Cara, fica ligado. Porque sim, é mais um sinal de interesse de que ela está muito afim de você. E, ora, se você passou por situações como essa, coloca aqui nos comentários. Eu quero saber aí se você identificou algum sinal, alguma coisa que você acha estranha numa gata e você fala, Marcelo, olha, esse sinal aqui é diferente do que você está falando. O que ele quer dizer? Coloca aqui nos comentários. Eu quero saber se você achou algo de diferente. Porque, claro, existem muito mais sinais do que esses que eu estou falando. Então, escreve aqui nos comentários pra mim. 3. Ela faz muito contato físico com você. É, você percebe que vocês estão conversando, ela começa a te tocar, te relar. Olha, amiguinho, isso aí significa que ela está tranquila com a intimidade de vocês. Intimidade física. Ela se sente à vontade de tocar. E o ser humano, ele não gosta que a gente invada o espaço dele. Quanto mais você fica relando. E olha, agora partiu dela. Ela está te tocando. Ela está sentindo vontade de ter contato físico com você. E olha, esse é um super indicador de interesse também. Essa questão do contato físico. Ele é muito presente nessa lista de sinais de interesse. Inclusive, você aí que gosta desse assunto. Quer entender mais sobre ele? Tem uma playlist aqui ó. Só de vídeos sobre sinais de interesse. Então, clica aí pra você ver depois desse vídeo aí. Você vai ver vídeos bem legais. Você vai se aprofundar ainda mais nesse tema. Fechou? Dois. A família dela te ama. Cara, escreve aqui embaixo quem nunca passou por isso. De ter aquela garota que você gosta e a família dela ama você. E rola parece que meio que uma pressão, uma sintonia meio estranha entre você e a família. E a família fica até buzinando. Ele diz, ai, devia considerar o fulano lá. Ele é tão simpático, né? Aquela sua avó, sua tia Margarida, fala, ai, eu adoro o Marquinho. É, Marquinho, você vai virar meme agora aqui no canal. Ai, eu adoro o Marquinho. Ele é tão fofo. Por que você não namora com ele? Olha, a família tem um poder de influência bastante grande. Principalmente se for uma família muito unida, claro. Tem aquela família lá, fala, meu pai só fala merda. Teus pais eram uma sugestão como essa aí. Você tá lascada. Mas sim, a família dela tratar você super bem e tudo mais é um indicador de interesse. Porque a família te trata bem por conta de você tratar bem ou a pessoa gostar muito de você. Provavelmente ela deve ter falado muito bem de você dentro da casa dela. Deixou a família curiosa. E provavelmente falou melhor de você do que do próprio namorado. Inclusive se você nota que a família dela não é muito fã do namorado, não trata ele muito legal. Mas você trata muito bem, cara, você tá numa vantagem enorme. 1. As conversas que vocês têm, não importa se é whatsapp, se é ao vivo, são incríveis. Cara, você sabe do que eu tô falando. Aquela sensação de puta cara. Não quero que essa conversa acabe nunca. Parece que vocês tem um assunto infinito pra conversar. Olha aquela conexão legal. Parece que tudo se encaixa. Você tá passando por isso? Você identificou os 5 sinais? Cara, com certeza ela deixaria o namorado dela pra estar com você. E apenas se sente insegura porque talvez você não tenha manifestado os sinais da forma correta. Mas claro, existe aí a possibilidade de você ainda estar insegura e falar Marcel, pô, você falou que tinha mais sinais. Tem como você me falar um pouco mais sobre isso? Porque eu tô muito apaixonado por ela, mas eu tenho medo ainda. Cara, acessa aí metodofatorx.com.br Porque lá você vai ter a informação que você precisa pra dominar a arte de sinais de interesse. E caso também você queira, eu tô deixando aqui nem um vídeo aqui do lado onde é uma playlist inteira sobre sinais de interesse. Então acessa aí metodofatorx.com.br ou clique aqui na tela mesmo, nos cards, na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário aqui embaixo. E até o próximo Santo Papo. Tchau! Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.